Aparecido Naves Júnior, de 35 anos, foi preso neste condomínio de luxo na Grande Goiânia. A casa dele é avaliada em mais de 2 milhões de reais. Na garagem também estavam veículos que custam mais de 500 mil reais. De acordo com a Polícia Federal, o empresário seria ligado à exploração ilegal de garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima. Houve várias ações do IBAMA e da própria Polícia Federal na destruição de bens utilizados no garimpo legal, inclusive aeronaves, helicópteros e aviões no estado do Roraima. E a gente sim, a gente tem um indicativo já coletado de que seria na logística de sua atividade criminosa de garimpo legal o autor intelectual se usaria dessas aeronaves e possivelmente teve alguma dessas destruídas na ação do IBAMA no ano passado. A investigação apontou que o empresário esteve em Manaus dias antes do crime. Aparecido teria acertado com os criminosos o pagamento de 10 mil reais, dinheiro que foi só parcialmente pago porque apenas um dos dois helicópteros foi incendiado. O atentado seria uma forma de retaliar ações de fiscalização do IBAMA. O incêndio aconteceu no dia 24 de janeiro, no aeródromo de Manaus. A polícia chegou até o mandante depois de analisar as imagens do atentado, localizar e prender os incendiários. O helicóptero era alugado pelo IBAMA e era avaliado em 10 milhões de reais. Contrário do que muitos dizem aqui na região, uma certa tolerância ao garimpo legal, os principais, as principais agentes que estão oferindo os maiores lucros com essa atividade não são as pessoas que aqui vivem. Normalmente são pessoas baseadas de fora que simplesmente estão somente extraindo o ouro ilegalmente aqui e sem nenhum tipo de retorno para a sociedade ou para o Estado, seja através de imposto, através de melhoria.